Fala aí meu amigo Ligado no Toque Passos, chegando aqui de maneira improvisada, mas não pude deixar a segunda-feira começar sem nenhum vídeo. Estou aqui falando do aeroporto de Phoenix, desembarquei agora há pouquinho, faz uma meia horinha que desembarquei, com problemas, a mala ficou em Madrid, os caras simplesmente esqueceram de colocar a mala no avião, acontece, e agora tenho que torcer para chegar alguma coisa, ou então vou ter que participar do Open Night usando uma blusa dos peitos, não é legal, não é a melhor coisa, mas vamos ver como vai acontecer. Desembarquei horas depois da equipe do Kansas City Chiefs do Philadelphia Eagles, sim, desabarcaram neste domingo, chegaram na metade da tarde, por volta das duas da tarde, a equipe dos Chiefs, um pouquinho mais tarde a equipe dos Eagles, e já está tudo certo, os times já em casa, na casa do Super Bowl, aliás, já com uniformes definidos, a equipe dos Eagles vai jogar de verde, e a equipe dos Chiefs de branco tem aquela história, da camisa de branca, que vai vencendo todos os Super Bowls, só que a verde é quem vence também, então acho que não tem muita superstição, a equipe dos Eagles, inclusive, venceu usando o verde, contra os peitos que optaram naquela situação, por jogar com a camisa branca, os peitos tinham, o mando era da AFC, e os peitos optaram por jogar de branco, e acabaram perdendo o Super Bowl, para a equipe dos Eagles, a camisa não vai mudar nada, sejamos sinceros, não é o que vai decidir esse Super Bowl. Promete ser um grande jogo, agora os times vão começar essa semana diferente, amanhã já tem a Open Night, a gente vai trazer aqui entrevistas com os jogadores, se eu conseguir filmar, por isso eu não improviso aqui, porque eu consegui gravar pelo celular, não sei como é que eu vou conseguir editar os vídeos, tem parte do equipamento dentro da mala, boa parte está comigo, mas alguns carregadores, alguns adaptadores, e principalmente minha roupa, está tudo lá na mala ainda, vamos ver como é que vai ser essa segunda-feira corrida aqui, começando daquele jeito, o Super Bowl, mas isso não vai desanimar a gente não, vai ter muita coisa, o domingo também teve o Pro Bowl, consegui acompanhar pouquíssima coisa do Pro Bowl, porque nós tivemos, foi uma gincã no Onabim, eu achei interessante, mas eu achei um clima muito, mais uma vez, eu volto fazendo essa tecla, que seria ótimo para depois do Super Bowl, aquela festa de final de firma, final de ano de firma, foi muito isso daqui, a confraternização, eu assisti boa parte do jogo de flag, eu achei interessante, eu acho que tende a evoluir, acho que ano que vem, os caras estavam meio que aprendendo as regras ainda, você percebia que em alguns momentos eles até falavam assim, é isso aqui, não, não pode pro desafio, não, não pode correr quando chegar aqui, é a última vez que a gente pode mandar uma blitz, então eles estavam meio que tentando entender direitinho quais eram as regras, mas eu acho que nos próximos anos vai ficar mais competitivo, foi interessante, foi legal, né, sabe, os caras são bons demais, e aí o flag às vezes não flui daquele jeito, mas vi algumas jogadas interessantes, inclusive eu assisti um trecho no voo, né, para sair de Chicago para vir para Phoenix, e na hora que eu liguei o caro foi interceptado, pô cara, me ajuda aí, né meu amigo, depois teve um drop do Kiro ainda, mas é aquele clima de festa de firma mesmo, eu vi também a galera empurrando, quebrando parede, pulando muro, empurrando lá o carrinho com o Eli, eu achei interessante, eu acho que pode fluir, né, se vai acontecer o Pro Bowl mesmo, que é cada vez mais desinteressante, essa pode ser a alternativa mais, vai, ok, mas já disse, repito, talvez voltar para o Havaí, talvez voltar para depois da semana do Super Bowl, porque ele dá uma broxadinha um pouquinho no clima assim, mas é legal, é válido. Tivemos uma notícia também do Edirio Evero, né, o coordenador defensivo da equipe dos Broncos, está saindo da equipe dos Broncos e vai ser treinadora lá na equipe dos Panthers. Eu não gostei da contratação do Frank Hayek, mas acho o Evero uma ótima adição para essa defesa que já é talentosa, que já mostrou um bom trabalho nesse ano, né, com todos os problemas que a equipe dos Panthers tinha, eu acho que vai conseguir fazer um bom trabalho. A equipe dos Vikings também queria o Evero, o Brian Flores vai dar entrevista para a Head Coach na quarta-feira na equipe da Arizona Cardinals aqui, em Arizona, mas antes ele também vai falar com os Vikings, vai falar com outros times para a posição de coordenador defensivo, né, ele que está como um assistente lá, treinador de linebackers na equipe dos Steelers, e é um bom nome, é um nome bem interessante. Vamos ver como é que vai ser, semana tem bastante coisa, e é claro que a gente vai falar muito aqui, talvez, espero, de maneira menos improvisada do que essa, espero que tenha dado para você, pelo menos, matar um gostinho aqui, falando, ó, do aeroporto, tarde da noite, 25 horas que eu saí de casa, mais 25 horas que eu saí de casa, e agora, chegar, deitar, sei lá, tomar um banho, né, pelo menos, porque trocar de roupa eu não vou conseguir. Aquele abraço!